Nesse vídeo, eu desafiei o Loppers, o Atos e o Lucas Clashon para uma partida de UNO. Sim, essa partida foi um caos e eu fui trollado do início ao fim. E os meus amigos ficaram o tempo todo me jogando as piores cartas. Então, é muito importante você já fazer o nosso combinado. E depois, vem com os papis! Bom, eu só digo uma coisa. Hoje os meus amigos vão ser meus inimigos. Estamos aqui no UNO, junto com o Lopera, com o Atos e com o Lucão Clashon. E aí, gente? E aí, Lopera? Tu já mandou um azul, Lopera? Eu vou mudar para vermelho. Vermelho? E você, Lucão? Eu vou continuar no vermelhinho mesmo. No vermelho? Tá, eu vou continuar no vermelho também, então. Eu gosto do vermelho, a cor do canal Lipão Gamer. Já não gostei desse oito aí, hein? Atos, eu tô vendo tuas cartas, hein, Atos? Ah, eu vejo as tuas mesmo. Eu já vou ver mais quatro cartas pro Lucão. Boa! Jogou a braba, hein? Ô, Atos, isso, você fez a boa aqui, ó. Eu dou pras minhas cartas. Ah, então eu compro quatro. Ah, não. Manda mais quatro em cima dele, vai. Não, eu vou desafiar ele. Tu vai desafiar? Vai tomar mais seis você, Lucão. Tomei mais seis. É... Quer saber, Lucão? Joga de novo aí que tu tem bastante carta, vai. Quer saber então, Lipão? Já vou passar pro Atos jogar. Pro Lopera, no caso. É, pro Lopera. Vai, Lopera, lança a braba. Toma aí, ó. Você quer fazer meu amigo comprar? Então toma. Ah, você e o Lucão, então, de cumplô, então, Lopers. Ah, e o Atos vai tomar mais dois também. Aí, ó. Caraca, Atos. Pra ficar esperto. Nossa senhora, deu ruim. Vai ele comprar de novo, Atos. Faz ele comprar, moleque. Lopera. O Atos vai jogar de novo. Então, mostra a lição pra ele, então, Atos. Só tem um seis. Essa que é a lição, ô, Lipãozinha. Essa que é a lição? Sete anos de azar pra você. Sete anos? Sete anos de azar, quem não deixa o like no vídeo. Exato, ó. Então, você que não deixou o like no vídeo ainda, vou dar, ó, uma cartinha. Sete anos de azar pra tu também, ó. Então, toma. Atos. Sete anos de azar. Lucãozera, mais sete. Já tá quatorze. Mais sete anos de azar. Já tá vinte e um. Mano, essa aqui é a partida da carta sete. Sete anos de azar, pra que não deixa o like. E agora, duas cartas pro Lipão comprar. O Atos. Deixa o Atos. O Atos tá na surte. Tu viu? Tá na boa, tá na boa. Ai, 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 ai. Vamos melhorar isso, então. Ah! Ah, não! Mano, o Atos, tu viu que tu não pode ficar quieto que a galera, que a galera já te ferra, né? Nossa, o Lipão não tinha, velho. É, época de Copa do Mundo. Vamos colocar aqui um verdinho, galera. Verdinho? Um verdinho. Então toma aí, ó. O verdinho é sacanagem. O verdinho? O que que tu acha de tu jogar um verdinho de novo, Lucão? Ah, não. Eu acho que não, porque eu não tenho mais verdinho. Aí, o que que tu acha de jogar um amarelinho agora, Lipão? Um amarelinho? Então, eu não tenho amarelinho, pai. Então, se eu vim aqui e jogar um... Ai, não! Que carta será que o lopera tem? Meu Deus do céu! Ô, Atos, o que que eu faço, Atos? Compra. Não tem jeito. Ai. Ai, não! Leu, leu, leu. Ai, ai, ai. Ele vai dar uno? Ou não? Sim ou não? Ai! Ai, eu não tenho. Uno! Opa! Tu não clicou em Uno, tava mais duas aí. Esqueceu o Uno! Eu tô com muita carta, velho. Não consigo, velho. Ai, eu não tenho nada de carta aqui, galera. Eu compro a mais, se você não tem mais. Nossa, galera, tá difícil a situação do Uno. Agora que o Lopera inverteu, eu pulo a vez do Atos. Ah, é, vocês estão de complô pra ir com a gente, então. É óbvio, a gente é dupla, Lipão. É. A gente é dupla. E a gente é a melhor dupla que existe aqui no Uno. É a melhor de todas, esqueça tudo. O Atos tá muito pertinho de conseguir, então mais quatro na mão dele. Nossa, mas você quer... Você quer lascar a gente, né, mano? Agora vem a vingança. Já dá duas pro Lipão comprar Loppers. Boa, moleque. Nossa, mano. Gente, vocês querem que eu fique o quê? Com o baralho todo na minha mão, é? Só sei que lascou. Eu vou pegar e vou jogar essa cartinha aqui. E vou escolher a corzinha verde. Ah, e o Loppers tem verde. O Loppers tem verde. Nossa, não. Mentira. Não, eu não gostei de dupla. Agora vai ser individual. Olha, vai ser um contra todos aqui, tá ligado? Só pra gente começar a perder essa amizade mesmo aí. Ô, Atos. Agora eu não vou ver as cartas que você tem, Atos. Não vou conseguir ver. Eu tô jogando uma tranquila. É, eu acho que todo mundo tem todas as cores no início dessa partida, né? Tem, claro que tem. Ô, Lopera, você tem amarelinho, Lopera? Claro. Claro que? Não? Prova aí, ó. Prova aí, ó. Não tem mais, não. Tem um problema, Lopera. Eu não tenho mais amarelo. Não tenho mais. Legal mesmo. Ai, mano. Ai, tenho só um probleminha também. O quê? Não, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum? Olha, gente. Eu não sei se vocês sabem aí, mas eu sou muito bom no Uno, né? Vou ganhar essa partida de hoje. Você é o pior jogador de Uno que existe, Lipão. Eu? É. Ah, isso daí é uma calúnia. Não é não, é uma verdade. Por que o Lopera está jogando amarelo? Porque ele tem que jogar amarelo. Ah, mano. Está amarelo agora. Ninguém vai me ajudar nessa partida, é isso mesmo? Com certeza não. Não, sou mais da tua equipe. Agora eu vou inverter aqui. Ai, mano. Vocês têm me lascar, mano. Pô, muda de cor, velho. Eu não gosto de amarelo, mano. Agora que ele inverteu, ele me lascou. É. Joga de novo aí, Lucão. Então, vamos ver se tem a vermelhinha. Ih, rapaz. Ah, mas vermelhinho, tu me ajudou, né, Lipão? Um vermelhinho. É, eu gosto de te ajudar um pouquinho também. Sei. Vermelhinho. Um vermelhinho. Só complicaram, hein? Estou pela boa aqui. Então, já que vocês complicaram, Lucão. Ih, Lopera. Eu vou tirar o mais quatro. Ah, mano. Você quer acabar com o meu jogo, meu parceiro? Eu tenho mais carta do que o Lopera. Vai ganhar? Ih. Perdeu. Perdi? Por que eu perdi? Perdeu. Ah, mano. Você doeu comigo? Eu estou com todo o deck na minha mão, velho. Manda, manda, manda. Você doeu com mais quatro, então colipão. Não está, velho. Paralhe inteiro, tá na manhã. Não está, mano. Pior que... Vem pra mim, cara. Mano, lança mais dois pra ele. Não tenho. Ah, Iatos. Eu tenho mais dois. Toma, Lopera. Ah, não, mano. Uno. Se alguém te prejudicar, eu não vou conseguir fazer nada contra ele. Eu acho. Ah, não. Lança um verdinho lá, Lucão. Um verdinho, um verdinho. Agora a gente perdeu, né, Lipão? Muito obrigado. Ele não tem verdinho. Uma espécie, umas notícias. Ganhei. Ah, ele tinha... Vai se lascar, Lopera. Eu queria pelo menos vencer uma vez na vida. Nunca ganhei uno. Até uma vez na vida. Ih, foi bloqueado. Então volta pro verde. Vai, vai, vai. Vai, verdinho. Verdinho, verdinho. Então agora volta pra outra cor, porque eu vou botar o amarelão. Vocês estão me bloqueando. Mano, eu tô sendo trollado nesse outro. Ai. Troca. Coloca o verdinho aí. Coloca o verdinho. Não, mas verdinho não. Verdinho é tão chato. Eu gosto do verdinho. Tu gosta do verdinho, Lopers? Não, não. Então tu vai gostar. Toma. É que eu gosto. É a minha cor favorita. Toma, Lopera. Toma. Toma, cara. Qual foi? O Abyss não tem amarelo, tá? Amarelo eu tenho certeza que ele não tem. Ele não tem amarelo? Tem certeza? Eu tenho absoluta certeza. Então volta lá. Vamos ver se ele tem amarelo. Eu não faria isso, cara. Vamos ver se ele tem. Eu realmente não tenho amarelo. Mas eu tenho dois. Olha lá. Ah, mano. Vai se lascar. Não, 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 não. Vocês estão vacilando, cara. Tu tem mais quatro aí, Lucão, ou não? Não tenho. Se tu jogar em mim, eu não vou poder fazer nada. Tu tem, tu tem. Eu volto, eu volto. Não, vai, vai. Acaba. Eu já voltei. Não, eu não tenho amarelo, velho. Acaba do mais. Mas aí o Lopera faz alguma coisa. Faz alguma coisa, Lopper. Tu não pode deixar o Atos vencer. Eu ia fazer as duas rodadas, mas você me bloqueou as duas. Aí ele bateu, ó. Mantenha o amarelinho que ele não bate. Mantenha o amarelinho que ele não bate. Fica até tranquilo aqui, ó. Aí não. Então. Ah, não. Ué? Mais dois. Tu não deu um. Não, eu peguei depois. Vamos continuar na amarelinho que é assim. Boa. Só vem em mim. O que eu mando ele comprar carta? Então vai. Não, é o cara. Ai. Amarelinho, vai. Amarelinho, amarelinho, não. Amarelinho. Amarelinho, sim. É The Clinic, é o challenge. Eu vou aceitar, vai. Não. Eu não sabia o que tinha que fazer. Eu pensei que tu ia levantar a carta, Lopera. Continua a ordem que o Atos vai comprar. Ele vai comprar, né? Manda um amarelinho. Manda um amarelinho. Ô, o Lucão também ali, ó. Tá esperto. Ó, Atos, eu vou fazer você comprar dois. Faz o Lucão depois agora. Faz Lucão. Faz o Lucão comprar duas cartas. Mas eu não posso agora. Ai. Já achei meio uno. Toma. Qual carta que ele não tem, gente? Eu acho que ele tem amarelinho, hein? Eu acho que ele não tem o verdinho, galera. Será? Não, no verdinho ele não gosta. Ele não gosta do verdinho. Verdinho, vai. Verde. Vamos ver, vamos ver. Eu acho que verde ele não tem, mano. Obrigado. Não é possível. Não é possível. Eu vou fazer um desafio. Ele tem justo o verde. Não, se ele tiver o verde, mano. Pô! Ganhei adição que eu comprei quatro, velho. De graça. Ah, então vou. Lucão do céu. Será que ele tem verde e não tem? Ai, de sete. Verde, verde, verde. Não tem. Ele não tem verde. Ele não tem verde. Ele não tem verde. Vou ganhar, rapaziada. Ai, que susto, velho. Eu acho que não sei se azul ele tem, mano. Verde, sei que ele não tem. Cara, então toma de novo. Bom, mantém Atos. Mantém Atos. Mantém verde. Vamos no verde. Ai, velho, ele não bateu um seis. Ai. Ele não tem. Caralho. Ai, que susto. Mantém verde, mantém verde. Joga mais quatro Lucão, Atos. Ele não pode fazer nada ali, pão. Não vai entender as regras. Mais dois. Mais dois. Ele só compra e chora. Só compra e chora. Só compra e chora. Não tem uma levantada, meu parceiro. Não tem verde. Aqui, ó. Igual a tu que vai fazer agora, ó. Só comprar e chorar. É mesmo? Só comprar e chorar. Ah, beleza então, meu parça. Vamos ver se tem o verdinho, então. Ai, ai, ai. Deu ruim aqui. Eu acho que ele tem o vermelhinho, mano. Será que ele tem amarelo? Ai, eu acho que é bom. Ele tem. Eu acho que ele tem. Ai, não tem jeito. Vai ter que ser esse. Amarelo ele tem. O azul. Ai. Ai, ele tem azul e vermelho. Ele não tem amarelo. Não tem amarelo. Então, ó. Vamos fazer o seguinte. Joga de novo lá o Atos, um amarelinho, pro Lucão comprar a carta. Ah, tem que ver o Atos grande de novo, né, Lipão? Agora eu não consigo complicar, não, cara. Ele também não tem amarelinho. Mano, eu só tô com... Eu tenho muita carta. E aí você tem que se unir, cara. Os dois estão mais fortes. O Lucão vai pescar. Ai, não. Ai. Vou ver a carta que ele tem. Vou ver a carta que ele tem. É vermelho, meu parceiro. Atos. Muda essa cor, Lucão. Ai, não. Menini, chorou. Ai, não. Chorou. Os três não fizeram nada e foi uma jogada épica do Lucão. Cuida. Ah, mano. Não, não. Eu, meus amigos, galera, viraram meus inimigos nessa partida. Não tem como. O Lipão virou meu inimigo, cara. Ele só me lascou. Ô, Lucão, tu tem uma mão boa aí que tu falou pra mim, mano? A minha mão tá muito boa, Lipão. Tem o quê? Cheio de mais quatro? Tá cheio de mais tudo, cara. Mais tudo? Que isso, meu parceiro. E já que tu tem muita carta aí, ô, Lucão, carta boa, joga depois, mano. Chega de jogar. Valeu, Lipão. Ótimo, Lipão. Não. Chega de jogar. Tu tá jogando demais, mano. Inverte essa ordem, Lopers. Não, não inverte. Não, não inverte. Ai, mano, eu tô um saco de pancada. Cara, essa daqui agora ele vai tomar. Toma, bebê. Toma, bebê. Não vou tomar não, vou te desafiar. Desafio que vai tomar mais seis, então. Ô, louco. Desafio. Vamos ver. Ó lá. Ganhei. Ganhou o desafio. Caraca, o Lucão tá com mais quinze cartas. Então vamos mudar essa cor aí. Ai. O azul babão, o Atos. O Atos joga de novo. Nossa, o Atos não consegue jogar nessa partida. Agora eu tô errado. É a cor do Atos, azul. Ai, ai. É a minha cor. O Atos não joga. Uno. Vem com o pai. Não, eu quero o verdinho. Ah, o verdinho é bom. O verdinho é bom, o verdinho é bom, galera. O verdinho é bom. E agora, se eu mandar voltar, o Atos bate Uno. Se eu continuar, o Lipão também. O Lipão não tem verde. O Lipão não tem verde. Como que você sabe que eu não tenho verde, seu cãozinho? O que eu falo de bom é porque ele não tem. Eu conheço o Lipão. Falando demais mesmo. Uno. Vem com o pai. Esqueça tudo. O Atos vai bater. Eu vou jogar aqui. Eu vou mudar a cor. Vou mudar o vermelho. Um azul ele não tem, eu acho. Vermelho. Um vermelhinho. Não tem, não tem, não tem. Eu até tenho, mas vou comprar só, porra. Aham. Só pra dar mais jogo, né? Só pra dar mais jogo. Verde pão. Verde ele não tem. Ah, perdemos. Perdeu. Alguém tem vermelho. É a cor do Brasil. Não tem vermelho nem verde. Então ele tem amarelo ou azul. Ô, Lucão, o Atos vence muito, velho. Vamos acabar com o jogo dele. Já tá acabado o meu jogo. Ai, mano. Ninguém tá olhando pra lopeira. Opa, agora eu tô achando. Eu acho que ele tá no... Ai, ai, ai. O Lopeira não tem verde. Então joga um verdinho aí. Eu não tinha verde. Eu não tinha. O Atos vacilou. Eu ia mudar. Mas eu não tenho vermelho também. Ele tem. Eu não tenho o que fazer, galera. Ele ganhou agora. Ele tem vermelho, sim. Ele tem. Ai. Eu sou um pato no Uno, galera. É verdade. Agora eu vou fazer o seguinte, ó. Nesse estralar de Deus eu vou ganhar a partida. Ai, 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 Atos. Você tá acabando com o meu amigo Lucão. Não faz isso. Eu não queria isso, cara. Ai, ai, ai. Ai, não posso fazer nada. Ai, ai, ai. Ah, não. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Não é possível. Mano, do céu. Pior que é só ele que tá com uma carta. Tá todo mundo com a mão cheia agora. Agora o negócio virou. O jogo virou, não é mesmo, meus amigos? Eu acho que ele não tem verde, hein? Eu também acho que ele não tem. Eu acho que ele não tem também. Então eu vou continuar no verde. O verde? Ele deve ser amarelo ou azul? Não, ele tá empolgando. Não, não, não. Ai. O verde, galera. Verde é a cor do... É a cor do like. Não! É isso daí. Rapaziada, valeu aí. Todo mundo que jogou. Eu fui um pato hoje no Uno. Mas o importante é que todo mundo venceu pelo menos uma vez. O Lucão, o Atos e o Lopeira. Tamo junto. Até a próxima. Fiquem com Deus. E tchau, tchau.